E a gente tá voltando aqui depois da festa do bolo das velhinhas, o salgadinho, o brigadeiro, não teve nada disso, mas também ele não sabia, ele não teve tempo de preparar a festinha pra gente. Mas aqui é sempre uma festa, é sempre uma festa porque o que você pode fazer de bons negócios na Nacional TV é uma coisa impressionante. E essa história agora, quer dizer, sempre você vai levar coisa com garantia e agora com seguro, né Gabriel? Isso, todo produto adquirido aqui na Nacional TV já sai no seguro. Se eu levar um som e me roubarem? Um seguro vai te dar outro. Ai que maravilha, nossa. Quando você volta aqui eu te dou um outro e me acerto pro seguro depois. É uma tranquilidade. Agora, sabe o que o Gabriel quer? Ele quer comprar de você. Aproveita essa oportunidade que não é sempre que você vai ter pra renovar o estoque da sua casa. Então qualquer coisa que você tiver encostada, né Gabriel? Nós estamos com uma baita de uma promoção invertida, em compras. Liga pra gente, diz o que você tem na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames de última geração e filmadora. Dá informação, mesmo que o aparelho esteja com defeito. Nós vamos fazer uma pré-avaliação por telefone. Temos uma equipe treinada no fone 915-7888. Vai fazer uma pré-avaliação. Vou mandar um funcionário na Nacional TV, na sua residência ou no seu comércio, retirar e pagar em dinheiro. E outra, aproveita você que tá precisando de uma graninha rápida pra investir em outra coisa, ou pra acertar alguma coisa, ou pra investir em outra. Ou pra desocupar um espaço. Pra desocupar, depende quando a gente muda de casa, não fica um monte, né, de coisa assim. E renovar sempre a coisa. Tem casos que o pessoal tem elogiado que às vezes você pegar o teu produto que deu defeito e mandar consertar, sai mais caro do que você me dar ele como parte de pagamento e pegar o meu, revisado, com garantia e com o pagamento facilitado. Se for no usado, Cris, eu tô com um plano especial de duas ou três, sem juros, ou se não, em até oito vezes pelo nosso financiamento aí no caso, né? É muito facilitado, gente. É muito difícil você chegar aqui e não conseguir fazer um bom negócio. Porque, olha, se a gente fosse fazer, quantas variações de negócio dá pra fazer aqui com você, né, Gabriel? É infinita. Bastante, bastante. Inclusive, a gente tava passando pelas filmadoras aí agora, nós estamos com uma baita promoção em filmadora. Você quer uma filmadora pequena, você quer uma filmadora grande, também revisada, também com garantia e também com o pagamento facilitado em duas ou três vezes sem juros. Ou no cartão de crédito. Olha, é o seguinte, se você ainda não veio à Nacional Temer, se você ainda tem dúvidas, nem precisa vir pra comprar nada. Vem aqui, vem conhecer, vem passear, aproveita o domingão, quer um dia mais calmo ou qualquer horário aí que você tiver de folga. Vem com o tempo, vai passear, fica olhando, inclusive porque aqui você encontra aparelhos antigos que você não encontra mais nas lojas. São aparelhos de muita qualidade que não tem mais aí pra vender, né, Gabriel? E outros aparelhos, às vezes, seminosos. Lembra aí uns três meses, mas com o preço de usado. Outra coisa agora, pra comodidade de vocês, nós temos estacionamento, tá? E agora, semana que vem, inaugurando a outra loja que é o Arraso. Gente, é linda, 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 linda. Agora com estacionamento, tem a outra loja do Shopping Jardim Sul. Do Shopping Jardim Sul, no Morumbi. Que, aliás, a gente está saindo daqui, vai pra lá, você aguenta, porque tem mais Nacional TV pra gente montar o loja de lá. E guarda o nosso telefone, 915-7888. Então vamos estar abertos neste final de semana também, no domingo. Gostou? Gostou? Anota, deixa esse telefone na agenda, assim, como eu sempre digo, embaixo do bombeiro, em cima de emergência. Telefone de emergência. Olhou lá, é o Gabriel, é a Nacional TV que é boa. Espera que a gente volta já. Tchau.